Olha o meu bolinho aqui improvisado, mais da noite Apaga Não quer apagar Velas, apaguem Quem acordou mais velha hoje? Hoje é meu aniversário, dia 30 de julho E eu resolvi fazer esse vídeo aleatório Que é um vídeo que não tem muito conteúdo pra vocês Mas eu acho que é um vídeo muito especial pra mim E também que rolou essa maratona de julho Todo dia, ainda amanhã Tem o último vídeo Vai ser um vídeo bem legal Na verdade a gente tem que parar pra refletir todos os dias Mas é o momento que eu consigo parar pra refletir Que eu penso, poxa, mais um ano de vida E quantas coisas boas aconteceram Nesse um ano Esse ano de 2015 está sendo um ano incrível pra mim Está sendo um ano de muitas conquistas E está sendo uma fase muito, muito boa da minha vida Estou fazendo 19 anos 19 aninhos Gente, 6 anos 19 anos E hoje eu vim aqui agradecer a todo mundo que acompanhou Júlia e Júlia todo dia Que foi uma maratona de vídeos Todos os dias do mês de julho Em comemoração aos 100 mil inscritos Que com certeza foi um presente também Conquistar os 100 mil inscritos Trabalhar com uma coisa que eu amo de verdade Eu acho que é uma coisa que não tem como agradecer Acho que é uma coisa que não tem presente melhor no mundo E com certeza o melhor ainda é poder ter muitos amigos Ter mais de 100 mil amigos pra poder comemorar junto comigo Esse 19 anos Aprovisando aqui no bolinho Quem disse que não vai ter festa? Vai ter festa assim, ó Aqui a nossa festa Tá rolando Só pediu um amorinho melhor, né? Vou desejar os amigos de TV Que a sua vida seja sempre noci Mas que mais de palma é a gente Parabéns pra mim! Parabéns pra mim! Então eu quero agradecer a todo mundo que acompanha esse Julio e Julio todo dia Agradecer a todas as mensagens de carinho De parabéns Desejando felicidades Muito, muito obrigada Pra todo mundo que enviou E eu desejo com certeza o dobro, o triplo E tudo, tudo, tudo de bom mesmo Com certeza agradecer a Deus Por mais um ano de vida Meu Deus do céu Isso é muito importante Isso é muito sensacional Por isso que eu fico tão feliz no meu aniversário Por tudo que ele tem feito na minha vida Por todas as bênçãos E por todo o carinho Deus, ele tem tanto carinho assim Por todos nós Ele me ama demais Então eu só tenho a agradecer Com certeza a Deus primeiramente Aos meus pais Que me fizeram Enfim, aos meus pais Que sempre estão muito presentes comigo E sempre torcem muito Pra que tudo que eu desejo dê certo Eles sempre torcem por mim E eles sempre estão comigo E também agradecer a todo mundo Que me ajudou de alguma forma com o canal Eu acho que é impossível A gente chegar em algum lugar Sem a ajuda das pessoas Então a gente tem que ser muito humilde Pra reconhecer Que a gente precisa de pessoas Pra nos ajudar A conquistar nossos objetivos A conquistar nossos sonhos Então eu tenho que agradecer A muita gente A todo mundo Que me ajudou de alguma forma O mínimo possível Que me ajudou Muito obrigada A agradecer a todo mundo São todos no meu coração Bom gente Então é isso É um vídeo bem bobo Um vídeo bem aleatório Que eu precisava expressar meus sentimentos Tô muito feliz por tudo isso Que tá acontecendo E eu tô muito feliz por ter vocês na minha vida E é isso Eu tô meio estranha Porque eu tô meio emocionada Sabe Então relevem Bom e agora eu vou anunciar A vencedora do sorteio Pra quem não sabe Eu fiz um sorteio Comemoração a 100 mil inscritos Lá no blog Juliaforte.com E muita, muita gente participou Muito obrigada A todo mundo que participou Eu não sabia que esse sorteio Ia dar uma repercussão tão boa E com certeza Eu vou fazer muito mais sorteios Pra vocês E se eu pudesse Eu com certeza Apresenteava Cada uma de vocês A vencedora do sorteio Foi a Beatriz Maria Lá de Fortaleza Lá do Ceará Parabéns Eu vou entrar em contato com você Por e-mail Bom gente Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Pra quem não ganhou o sorteio Não fica triste Não fica chateado Que vai ter mais certeza Aqui no canal Lá no blog Eu com certeza Eu vou presentear mais vocês Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo meio aleatório Desse vídeo meio louquinho Não esquece de uma joinha Também não esquece De se inscrever no canal E de assistir o último vídeo Do canal Que é amanhã Dia 31 de julho Um beijo enorme Muito obrigada A todo mundo que participou Desse hashtag Julio e Julio todo dia Foi muito, muito gostoso Estar com vocês Foi muito gostoso Conhecer um pouco mais de vocês Ficar mais perto E fica a dica Que vai ter mais maratonas De vídeos todos os dias No final do ano Talvez em outubro Mas enfim A programação do canal Continua a mesma Depois dessa maratona de vídeos Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo enorme pra vocês E muito obrigada Pelo carinho Muito obrigada Um beijo enorme E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau